Eu tava no México ainda em Porto Escondido E eu senti assim no coração Sabe quando você sente aquele feeling assim? Aí veio a palavra Taiti na sua mente Você lembra da zona de Chupo assim? Aí eu falei, cara, será que eu vou ser convidado esse ano pro evento? E assim que eu voltei pro Brasil, cara Eu pousei três dias aqui Bum! Recebi o convite Obrigado WSL por sempre me presentear com esse convite É uma honra fazer parte desse evento Fui convidado pra triagem de Chupo Fiquei super amarradão Mas tinha um porém dessa vez Dessa vez como com o Covid Com essa loucura toda que tá acontecendo no mundo Eu não tinha vacina, hoje eu já tenho Eu tive que ir pra Chupo sem vacina Então eu tive que fazer uma quarentena de dez dias Trancado num quarto Só que eu tive a sorte do mundo de ter amigos incríveis Que é inexplicável A relação assim, que foi tão rápida e tão sincera Eu acho tão verdadeira Agradecer a Ipanema Bolt, a Sarin, ao Rê Cheguei! Olha a minha casinha! Meu Deus do céu! Obrigado Renatão! Ai meu Deus! Cheguei no paraíso! Olha essa água, gente! Meu Deus do céu! Obrigado Ipanema! Agora a gente vai ficar gigante Depois de dez dias de quarentena Eu lá Pronto pro campeonato Com as preenchas todas prontas E aí A gente recebe a notícia Cancelaram o evento Falar de Chupo É falar da número zero do mundo É a melhor onda do mundo E graças a Deus eu nasci num lugar que eu tenho um mini Chupo Do lado de casa A gente tem a Manitiba ali que é um... Que aparece muito A mesma linha que eu faço em Chupo É a mesma linha que eu faço no Tui na Manitiba Então me sinto muito à vontade ali Me sinto muito conectado com aquela onda Acho que tem muita performance ainda pra desenvolver ali Mas com certeza Aquela linha de puxar rasgadinha Descer na base Jogar pra dentro É a mesma linha da Manitiba Tinha um suel no mapa Que eu já tava vendo isso há muito tempo Não antes de eu sair daqui do Brasil Porque senão eu tinha levado o meu topboard Mas eu tava vendo no meio da minha quarentena Que tava um suel vindo assim surreal Um suel incrível Um suel gigante Um suel com uma energia perfeita Uma energia gigante E eu, cara Pirei na batatinha Falei, nossa Eu tô no melhor lugar do mundo Pra um Big Wave Surfer E foi, cara Graças à força do universo De Deus Que me fez estar aqui nesse momento Porque só ia entrar no Taiti Se tivesse aquela carta da WSL pro Trials E graças a Deus Deu tudo certo Eu saí O evento não rolou Mas eu tive tipo um suel da vida Eu peguei ondas incríveis Remada, tô in Foi remada, remada, remada Aí tô in Aí remada Aí tô in E remada de novo Cara, foi perfeito Taiti Tchau, tchau. Com certeza, Chopa ali foi uma escolinha de tubo nesses dias de remada, e aí uma subiu, e aí o caldo engrossou. Daí, graças a Red Bull, que fez todo esse approach pra gente, coordenou junto com o Raimana pra ele vir pilotar pra gente, a gente arrumou um jet ski pra mim e pra Justine pra gente pegar, isso é o histórico que tava encostando no Tahiti, e graças a Deus a gente tava pronto lá naquele momento, com o melhor piloto que podia ter, time da Red Bull pronto pra performar o melhor possível. E foi o que a gente fez, eu acho, foi show de surf, eu peguei, sei lá, oito ondas perfeitas naquele dia pra esquerda lá. Tubo que cabia uma casa assim, as performances eu ia só trocando as linhas e fazendo a linha da Manitiba, dava uma rasgada mais forte, puxava um pouquinho mais pra dentro, jogava mais no tubo. Com o Raimana eu vinha mais de trás, correndo lá no tubo, e foi um swell dos sonhos. Baby, I got all this cash, I might give it up all today. I've been trying to find something, so I hit the town running, feeling like a million bucks. They say money make demand, but I never really felt that way. I don't need all the cars or the money or the fame, you can keep it to yourself, okay. Give up, give up. Give up, give up. Yeah, yeah. I wanna know why you're making what you're so bad. Ah, 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 ah. Lay it in the club while you're feeling all alone, baby. Oh, ah, 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 ah. Baby, I heard that you're being down on your luck. That sucks. You don't need no money or the fancy things that make it feel like 100 bucks, yeah. This ain't money, cheer you up. We both know that ain't right. You can keep all the cars and the money and the fame that don't help me sleep at night. Give up, give up. Let's go! Keep up, keep up! Eu acho que foi o tiro mais certeiro que eu dei. Foi o tiro que eu mais me vi assim no melhor lugar do mundo naquele momento. E graças a Deus eu tava lá, porque se eu não tivesse eu ia ficar muito mal, muito triste. Eu só agradeço ao Tahiti por ser tão puro, uma natureza tão pura. E um lugar que revitaliza a gente, que ressuscita a gente, deixa a gente, sabe, vivo pra sair desbravando esses outros lugares do mundo. Que... mas aquela pureza, aquela energia de simplicidade, de vida verdadeira, assim, eu acho. Isso a gente só sente ali, naquela, no final da rua, ali no Choupa. Bom dia! Dois dias, domingão. Dois dias depois do suelo. O Choupa ainda tá pronto. E agora então, uma olhadinha ali. Não tava fazendo surfato, que é quarentena. Deixaram tudo. Por isso que não rolou o evento. Mas, no melhor lugar pra eu estar, com certeza. Obrigado, WSL, pelo qual. E, graças a Deus, depois desse Tahiti aí, eu me senti, assim, presenteado. E muito treinado, né? Porque eu treinei muito pegar tubo, trem remada, toe-in, performance, linhas diferentes na onda. Então, me senti muito bem pra focar agora só nos treinos aqui na Brasil, fortalecer. Voltar pra casa e focar em ficar 100% pronto pra temporada que tá vindo. Mas, assim que eu pisei aqui no Brasil, já tinha uma bomba pro México. E aí, vocês vão ver nos próximos episódios. Se inscreve no canal, dá o likezinho, ó. Tiraram meu arrasta pra cima, então clica aí no link e vamos com tudo, equipe. Abração, vai pra próxima. Valeu. Primeiro dia fora da quarentena. Primeiro dia fora da quarentena. Não mais quarentena. Agora eu posso surfar, andar de atingir, pegar onda, tô indo aqui. Eu tô torrado do sol. Foram muitos dias de andar boa e sol. Tchau. Tchau.